E aí meus amiguinhos, beleza com vocês aqui? Quem tá falando é o Mano Razor E galera, hoje eu tô trazendo um tema muito legal aqui pra vocês da Turma da Mônica E é o seguinte, se esse vídeo tiver bastante like, bastante visualização e comentário Eu vou fazer uma série só da Turma da Mônica pra vocês, beleza? Então quero ver todo mundo comentando aqui embaixo Hashtag ContinuaTurmaDaMônica E é isso aí, pega essa pipoquinha, esse refrigerante Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda Marca o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo E não esquece de me seguir nas redes sociais Vamos começar o vídeo Ei, 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 maninha, Mônica Oi, maninho Vamos chegar da escola que eu já tô com fome já Será que a mamãe já fez a comida? Já, espero que sim, eu tô com fome Eu também tô com muita fome Ainda bem que nossa mamãe é Magali Porque você sabe que a família Magali come muito, né? Hein? Pois é, pois é Então, vamos lá então E papai, será que ele vai tomar banho hoje? O papai, papai dúvida O papai não gosta de banho não Não, papai, cascão ele não gosta de maneira nenhuma de dar um banho Vamos tacar ele no chuveiro? Vamos tacar ele na banheira? Vamos, vamos trollar ele Ei, cadê a sua mochila e seu coelhinho? Ih, eu acho que eu deixei na escola Ixi Mas hoje é sexta-feira, não tem como mais voltar A escola já fechou Espere, eu vou ver aqui na minha mochila Tá bom Mas vamos andando então Só porque a mãe já deve estar esperando A mãe já deve estar desesperada lá Vem, vem Ué Ô mãe Mãe Oi filho Oi mãe Acabamos de chegar da escola Acabaram? Sim Ai, e aí, como foi a escola? Foi, foi legal Ô mãe Mãe Eu e a Mônica tá morrendo de fome, mãe Olha o que eu fiz pra vocês Oi pai, bom dia pro senhor, nem te vi aqui Bom dia filha, tudo bem? Tudo bem O que foi Mônica? O que você falou? Oi pai Oi Mônica Mamãe vai comer todo o bolo sozinho Não vai não, eu vou comer um pedacinho aqui já Vou pôr o quarto Eu vou pegar no peixe primeiro Mãe, a senhora fez bacon, mãe Eu amo bacon, olha aqui Ué, cadê a Mônica? Eu tô aqui no peixe já Ah não, você não tá usando meu computador não, né? Tá na minha vez de usar o computador Você tá de sacanagem comigo, né? Ah não Ô mãe Ô mãe Oi filho Fala pra Mônica parar de usar o computador no meu horário Que eu tenho que ver meu Facebook e meus canais do YouTube, mãe É, deixa eu lá falar com ela Ô pai, ô pai Oi Ó, o senhor fica esperto Vou te contar um negócio porque o senhor é meu papai preferido, tá bom? Volta aqui É o seguinte A Mônica tá querendo trollar o senhor e tacar você dentro da água, papai Água? Quem falou água? Sim, pai Pai, 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 pai Fala abaixo, pai Fala abaixo, não, ela vai ouvir Ô, ô, ô Ô mãe Ô mãe Oi 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 Deixa eu falar uma coisa pra senhora A senhora tem que parar de fazer um pouco de comida assim, porco assim, gordurosa Porque a Mônica, ela já é gordinha, já é gordinha, já é dentuça É boa cheira Ih, acho que ela tá me ouvindo, para, vai brigar comigo Ô, ô mãe, ô mãe Mãe Eita Ôdinha, é você Não, 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 desculpa, desculpa, para, para Ô, para Ô mãe, mãe, tá me batendo aqui, mãe? Não bate no seu irmão, Mônica Ô, ô mãe, mãe Eu tenho um lanche aqui, muito saudável Mas mãe, você tá me enxergando Olha aqui Mas você é gordurosa, dentuça e barriguda 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 Você é barriguda Você é barriguda Gordurosa, dentuça Goldurosa Ô, ô Ô mãe, você vai deixar ela ficar me batendo assim, mãe? Ô, ô, pai Você vai me defender não, pai? Para de me defender ela e Mônica Para de bater nele Você tá com fome Eu tô com fome Mas O que você falou? O que você falou? Para de me irritar Você Ó, você fica me irritando não Gorducha Gorducha Chama o mesmo Chama o mesmo Bobona Filho, para Vou esconder aqui Volta aqui Que agora você vai levar Ih, debrei, debrei ela Debrei ela Vou pegar o PC Ela nem vai vir Vou pegar o PC Ô, Mônica Tô mexendo no seu Facebook Tô mexendo no seu Facebook Eu falei pro Eu falei pro Nandinho Que você gosta dele Eu contei Eu contei Agora você vai apanhar Não, não Ô mãe A Mônica Tá me batendo aqui A Mônica gosta de quem? Ô pai Ô pai Vem cá Para mim Conta um negócio A Mônica Diz que ela gosta Do Enaldinho Lá da escola Você vai ficar me batendo Vem? Você vai apanhar a Mônica É do Ronaldinho Ô pai Ô pai Ô pai Só abre o olho Que a Mônica Ela tá gostando De um tal De Enaldinho Enaldinho É Ronaldinho Ah, é Ronaldinho É Ô pai É Ronaldinho Ô pai É Ronaldinho Ô Quem é esse cara? Ô pai É um menino Muito feio Ele também é golducho Dentucho E baligudo Vai no meio Não, não me dá coelhada Não, não me dá coelhada Que isso aí dói Ô mãe Por que a senhora Comprou esse coelho Bombão pra Mônica Por que a senhora Comprou esse pra ela? Porque ela queria um cachorrinho Mas aí a gente não tem Como cuidar de um cachorro Porque Nossa mãe Deve ser tão legal Ter um cachorrinho Eu quero um cachorrinho Mamãe Mãe Mãe Ô Mônica Vamos pedir ela Pra comprar o cachorrinho Pra gente, Mônica Aqui ó Tem um porco aqui Ô Não, esse aí não Pai, você tá morto já Ô mãe Mãe, mãe, mãe Mãe Oi Deixa eu te falar um negócio Ô mãe, ô mãe Oi Mas por favor mãe Compre um cachorrinho Pra gente Ó Eu prometo que Se a senhora comprar o cachorrinho Eu vou dar muito carinho Pra ele E a Mônica limpa os cocôs Sozinha Eu prometo Duvido que nós vamos fazer isso E aqui Eu compro A Mônica A Mônica limpa todos os cocôs Enquanto eu só faço carinho nele Eu faço carinho E a Mônica limpa o cocô Né Mônica Não Ô mãe Oi Ela tá vendo como é que ela é Ela quer ter cachorrinho Mas ela não quer cuidar do cachorrinho É Mas é o seguinte Eu só vou comprar cachorro Só se as suas nossas aumentarem muito Ô mãe Inclusive, mãe Eu tenho uma notícia ruim pra dar pra senhora Fala assim É Assim Hoje eu Eu tava na escola, né Aí o menino O menino me bateu, mãe Aí A senhora sabe que eu não podia deixar barato assim, né mãe Aí você bateu nele? Bati nele Aí eu fui pra diretoria E olha o que a diretora me deu Suspensão, mãe De quantos dias? Deixa eu ver aqui Suspensão de três dias, mãe Três dias Boa, meu filho Bate aqui Ah, pai O senhor é dos meus, né pai Para, pai Não pode bater nos amiguinhos, não, mãe? Claro que não pode Tá doido, filho Mas mãe Ele que começou foi ele, mãe A senhora acha que eu ia ficar apanhando igual um bobão lá palado lá? Cadê a Mônica? Ela foi cagada Não foi A Mônica? Deixa eu... A Mônica, acho que a Mônica tá triste Ô mãe Eu vou te contar um negócio Ó Não fala que a Mônica conta aí, não, tá? Tá Cadê ela? Não tô vendo nada É o seguinte A Mônica também brigou hoje lá na escola Ela tava... Ela bateu numa menina que tava chamando ela de goldinha Por isso que eu tô zoando ela de golducha, dentuça e baliguda Porque eu sei que ela fica braba Você sabe que você não pode fazer isso, né? Porque isso é bullying E eu vou falar pra essa menina Mas mãe, ela é minha irmã Eu amo a minha irmãzinha, Mônica Não tem problema, não tem problema Não tem, não Mas está dizendo sua irmã Você gostaria de ouvir um chamado Por que você escreveu tanto? Que você... Que você é feio, que essas coisas assim Você ia gostar? É verdade, mãe Eu não gostaria que me zoasse, não Mas mãe, ela é minha maninha Ela sabe que eu tô brincando com ela E sabe que eu amo ela Ô, 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 pai Oi E o senhor, assim Eu sei que o senhor não gosta de tomar banho Mas o senhor tá precisando tomar um banhozinho, pai Tem até mosquitinho voando em volta do senhor Sai pra lá Tá, ô mãe Você não gosta... Não sei como é que a senhora gosta do papai Depois de tantos anos Ele não gosta de tomar banho, pai É... Ô, meu filho Quer um truque? Ó, se você tiver isso daqui, ó O quê? Você tem toda mulher do mundo, olha Ó, 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 ó O quê, o quê? Ah, pai Pai, chega aqui pra você ver uma coisa Sabe aquele menino que eu bati hoje? Ah Eu peguei 16 real dele Aí, sim Peguei 16 real Toma mais aqui pra você Mas não fala pra mãe que eu contei, não Tá bom, tá bom Ó Nossa, eu vou ficar muito rico, pai Vai sair com aquela menininha Que eu sei que tu tá gostando lá da escola Ô, pai Quem que eu tô falando isso pro senhor, pai? Ai, meu Deus Que vergonha Aposto que foi a Mônica Ô, ô, Mônica Cadê você, Mônica? Hum, a Mônica tá escondida Mônica Ih, nossa, Mônica tá no banheiro Cuscado Mônica tá no banheiro Ô, pai Ela tá fedendo lá, pai O que vocês tão fazendo aí? Eu tô fazendo massagem na tua mãe Ah, massagem Ah, eu tô com dor de barriga Ô, ô, ô Ô, ô, ô Ô, Mônica Vem aqui Mônica Ela Oi, eu tô com dor de barriga Tá bom Eu só quero saber se foi você que falou pro pai desse negócio da menininha lá que eu tô gostando Nossa, você tá fedendo muito isso aqui Cuscado Deixa eu descer daqui Deixa eu descer daqui Tá pior do que eu Sim, tá Ô, Mônica O seu cocô tá fedendo mais que o papai, Mônica Papai tá pior Tá pior nada Filha, você quer um remédio? Filha, você quer um remédio? Tá precisando, hein Quero, mamãe Quero, mamãe Ô, 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 pai Ô, pai Vem cá, pai Eu quero saber quando é que o senhor vai me ensinar a dirigir esse carrinho aqui, ó Que eu tô doidinho pra aprender a usar esse carrinho aqui, pai Ih, meu filho Aqui, filha Eu quero aprender a usar isso aí, pai Ó Entra aí, entra aí Entra? Tá bom Entra aí, pai Tá, mãe, o patinho Agora você vai ter que fazer o seguinte Hã Tem um acelerador de um lado Certo E do outro tem o freio, ok? Certo Aqui no meio tem o volante, que é pra você guiar pra um lado e pro outro Certo Aqui no meio também tem a marcha Sim Seu vigiando Banhinho Oi Você não vai fazer nó na orelha do meu bichinho Se você deixar ele solto por aí, você pode ter certeza que eu vou pegar ele e vou esconder ele de você, sua bobona Pra você nunca mais me bater com esse colinho idiota Não vai Ô pai, ô pai Mas então, o senhor tava dizendo o que mesmo? Ó, entra aqui no carrinho Entrei Eu vou aprender a dirigir primeiro que a Mônica Aqui tem uma marcha Marcha, certo, pai Sabe o que é marcha? Marcha Ela tá no N, não tá? Sim Pra você andar pra frente, você tem que botar ela no D Certo E ficar no acelerador Já posso então? Pode Nossa, pai, tá muito rápido Ei Nossa Ô pai, eu, eu, eu bati o carrinho, pai Sem pular uma não, meu filho Mas... Nossa, pai, desculpa Vai dar pro concerto Nossa, papai, desculpa Ô mãe, ô mãe Mãe Oi, filho O pai bateu o carrinho lá no poste, foi o pai Você bateu o carro novo É, o pai bateu Ué, mas ele já... O papai bateu o carro Ô pai, eu já falei pra mãe que o senhor bateu o carro dela no poste Foi o pai, mãe Nossa, sua criança é mentirosa Para, pai, senão ela vai brigar comigo Ô, mãe, foi o pai, não fui eu, mãe Ah, meu Deus do céu Foi eu nada, foi ele Eu nem nunca dirigi Você tem dois de novo? Pode ganhar dinheiro, cair em árvore? Vou levar pra galagem Me leva lá, Mônica Você sabe dirigir, Mônica? Sei O papai me ensinou Ah, então quer dizer que o senhor ensinou pra ela em dirigir primeiro do que eu, né, pai? Beleza, então, pai Beleza, então Eu tô muito triste com o senhor Mas deixa eu mexer aqui no meu computador aqui Deixa eu ver um negócio aqui no meu Twitter Meu Twitter, pra quem não sabe, é Arroba MP Razor Deixa eu ver um negócio aqui Vou publicar aqui, ó Acabei de aprender a dirigir com o meu papai PS Ele bateu o carro dele no poste Pronto Pronto, pronto Eu postei aqui no meu Twitter Terroba MP Razor Deixa eu ver aqui o negócio A Mônica acha que A Mônica tá distraída com o celular dela na mão E o coelhinho dela tá bem aqui, ó Eu vou pegar o coelhinho dela Vou pegar esse coelhinho daqui Peraí Eu vou botar bem aqui dentro da minha mochila Assim, ó Ela nem vai ver que eu tô com o coelhinho dela Vou descer lá pra baixo Vou prontar com o coelhinho dela Vou descer lá pra baixo Vou descer lá pra baixo Deixa eu ver um gato Cadê meu coelhinho? Vou botar o coelhinho dela bem Deixa eu ver Cadê meu coelhinho? Chebolinha O que é que foi, mania? O que é que foi? O seu coelhinho? Não sei não Não sei não Mãe O seu coelhinho pegou meu coelhinho de novo Mãe, eu não peguei o coelhinho dela não, mãe De novo, velhinho Não peguei seu coelhinho Ô, pai Ô, pai Vem cá no cantinho aqui rapidinho, pai Ô, mãe Quando eu chamei você Eu chamei o pai Ô, pai Dá meu coelhinho Eu quero meu coelhinho Pai Ô, pai Eu não peguei o coelhinho dela Você tá vendo, né, pai? Eu não peguei, ó Não peguei Não peguei Não peguei o coelhinho dela, pai Eu vou pegar o outro ursinho que eu tenho lá E você vai ver Ela tem o outro ursinho, pai Me dá aqui Esconda Não, deixa que eu esconda Deixa que eu esconda Eu vou botar o coelhinho dela bem aqui, ó Em cima do fogão aqui, ó Pro coelhinho dela assar todinha Ela nem vai ver Deixa o coelhinho aí Ô, Mônica Mônica Cadê você? Eu achei seu coelhinho Tá, meu coelhinho Vem aqui pra você ver Vem cá pra você ver Onde tá seu coelhinho, Mônica Vem cá, desce aqui Sabe onde seu coelhinho tava, Mônica? Ali, ó Tá bem ali no forno Ali, ó Olha lá, olha lá, ó Tá bem ali no forno Seu coelhinho, ó lá Tá toda assando ele Eu não acredito Você é doido Eu vou correr Papai, me ajuda a correr, papai Meu Deus do céu Ele tá correndo atrás de mim aqui, pai Papai, socorro, pai Ela tá correndo atrás de mim, pai Eu vou fechar a porta Fechei, bambona, bambona, bambona Mãe, socorro Mãe, ela tá querendo me pegar Mãe, me protege, mãe Mãe, eu vou... Mãe, eu vou... E aí